Galera, tá vendo essa camiseta aqui de Yu-Gi-Oh! Foi mandada pela Horda Estamparia pra mim. 100% algodão, muito confortável, com estampa que não descasca. E também tem essa estampa aqui do Mago do Caos nessa camiseta nas costas, né? Muito, muito bonito mesmo, como vocês podem ver aí na tela. É uma camiseta que está em pré-venda, é edição limitada. Você pode adquirir lá no site da Horda Estamparia ou no MypeCards. E se você usar o cupom ZUBATATA10, você ganha desconto. Então aproveita essa chance aí, porque como eu falei, é uma edição limitada e a gente não sabe quando vai voltar. E se você comprar lá no site, você vai ganhar esse copo personalizado aqui do Mago do Caos. Bonitão também. Se você comprar na pré-venda, você vai ganhar aqui esse quadro do Mago do Caos. Ó, que você colar na sua parede. E também um Field Center personalizado. Além de muitos outros adesivos pra quem comprar na pré-venda, né? Então vai lá no site, usa o cupom ZUBATATA10 e pega essa camiseta, ó, que tá bonitona mesmo. Muito, muito obrigado, Horda Estamparia. Oi, eu sou o Zub, e hoje eu trago pra vocês aqui mais um vídeo. Começou a temporada de spoilers aí, né? Esse mês vai ter bastante spoilers. E vamos começar aqui com a promo da Bad Jump, que vai trazer esse novo Ancient Gear. Que parece estranho inicialmente o efeito dele, mas dentro do deck ele vai fazer muito sentido. É uma excelente carta. Hoje vamos comentar sobre isso. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum lançamento. Segue aí nas redes sociais o BOTCG. E agora sim, bora pro vídeo. Então tamo aqui, galera, com o nosso Ancient Gear Dragon. É um monstro máquina efeito com 500 de ataque, 2 e 500 de defesa, atributo terra, nível 5, que diz. Ele não pode ser invocado por invocação especial. Se você não controlar nenhum monstro, ou apenas monstros máquina de terra, você pode invocar esse card por invocação especial sem oferecer tributo. Quando o seu oponente ativar um card ou efeito de magia ou armadilha, efeito rápido, você pode enviar um monstro máquina da sua mão ou com a face pra cima no campo, ou um golem do mecanismo antigo do seu deck para o cemitério, nega esse efeito. Você só pode usar esse efeito de dragão do mecanismo antigo uma vez por turno. Dentro do deck, ele é uma negação de magias e armadilhas, que manda do deck um golem do mecanismo antigo, né? Então você nem precisa descartar dentro do deck dele, né? Mas ele poder enviar um monstro máquina da mão ou com a face pra cima no campo também é pra funcionar com o Earth Machine, né? Que é um deck de terra aí que existe no jogo. E ele ser máquina de terra também ajuda nisso, o nível dele também é interessante para o deck. Bem legal o efeito dele, principalmente porque você manda ali pro cemitério diretamente do deck um golem do mecanismo antigo. Tem como você invocar esses golems do cemitério com as cartas novas, inclusive ignorando as condições de invocação. E é aqui que entra essa parte aqui de não pode ser invocada por especial, né? Ele não poder ser invocado por especial é estranho, mas dentro do deck, dentro da lore e do flavor do deck, faz todo sentido porque você consegue ignorar as condições de invocação, né? Então esse monstro é muito interessante pra estratégia do deck. Eu vejo bastante potencial nele. O deck ganha aqui uma negação de magias e armadilhas. O deck faz um campo bem opressor ali na fase de batalha, né? Se ele chegou na fase de batalha, vai ser muito difícil lidar com o deck, né? E esse cara aqui pode te ajudar a chegar na fase de batalha, né? Ele nega ali algumas coisas que quebrariam o seu campo e também nega ali uma impermanence que desce alvo ali nos seus novos golems, né? Por exemplo, o Dark Golem, que busca dois cards mecanismo antigo pra mão, né? Ele ajuda bastante a proteção até do seu combo, né? E existem vários combos que você pode fazer com esse cara aqui. Eu vou trazer o deck do mecanismo antigo antes de lançar a nova coleção, onde eles virão com as cartas novas, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre cartas que podem invocar, que podem buscar esse cara aqui, né? Começando com a principal jogada que eu acho que vai ser pra invocar o dragão aqui do mecanismo antigo, né? Que é a nossa catapulta do mecanismo antigo, né? Eu acho que vai ser a principal carta que vão usar pra invocar aqui o Ancient Gear Dragon, né? O nosso dragão do mecanismo antigo, porque com ela você escolhe um card com a face pra cima que você controla, destrói esse card, se você fizer, invoque por invocação especial um mecanismo antigo do seu deck, ignorando as condições de invocação, né? Então você pode invocar ele por especial, mesmo ele não podendo ser invocado por especial, porque você ignora as condições de invocação, e você invoca aqui essa negação diretamente do deck, graças a que é a Ancient Gear Catapult, né? O outro efeito dela, cria uma ficha baninho dela do cemitério, ele te ajuda a fazer o link do deck, é uma carta excelente pra estratégia do deck. E agora ela tem um ótimo alvo, né? Que é aqui o nosso Ancient Gear Dragon, ou Dark Golem. O Dark Golem, quando ele é invocado por invocação especial, você pode adicionar dois cards do Ancient Gear pra sua mão, ou adicionar a magia de campo em um Ancient Gear. De qualquer forma, você adiciona duas cartas pra mão com o Dark Golem. Aqui o mecanismo antigo Dark Golem, né? Ele é considerado um mecanismo antigo no campo e no cemitério. Se ele for invocado por invocação normal e especial, você pode ativar esse efeito dele. Você não baixa pelo resto do turno, mas você adiciona até dois cards, mecanismo antigo e o Gear Town, que é a magia de campo. Então é qualquer card, mecanismo antigo. Inclusive, você pode adicionar aqui o Dragon, ele vai ser invocado por especial, você pode invocar ele por invocação normal, sem tributo e ter os dois na mesa, né? Então, bem interessante esse efeito aqui. Depois de adicionar duas, você descarta um card, não é um problema também, né? Você só pode usar cada efeito dele uma vez por turno e ele tem um efeito padrão aqui. Na fase de batalha, o oponente não poder ativar magias e armadilhas. Então você consegue acessar aqui o nosso dragão através do efeito do Ancient Gear Dark Golem, através do efeito do Ancient Gear Catapult. Você consegue adicionar ele com outros meios, né? Já que você pode invocar qualquer Ancient Gear aqui, você consegue adicionar ele pra mão por outros meios, né? Como na Invocação Link do Balista, você pode adicionar qualquer Ancient Gear, monstro Ancient Gear do seu deck pra sua mão, ou a magia de campo pro seu deck pra sua mão, né? Então dá pra adicionar o Dragon. E como ele tem 500 de ataque, você pode adicionar ele pela Ancient Gear Box, né? Se esse card for adicionado do seu deck ou cemitério pra sua mão, exceto ao comprá-lo, você adiciona um monstro máquina de terra com 500 de ataque e ou defesa do seu deck à sua mão. Então você pode adicionar a Gear Box, que é o Gear Box e depois vai adicionar o Dragão também, né? Então não há problemas nem pra buscar ele, nem pra invocar ele por especial diretamente do deck. Fora que tem os Rauches, né? Quando são destruídos, invoca qualquer Ancient Gear, ignorando as condições de invocação. Tem um outro Ancient Gear também, invoca ignorando as condições de invocação. Mas eu acho que o jogado que mais vai ser feito é aqui com a Catapulta, ou com Dark Golem buscando ele e ou qualquer outra carta buscando ele pra invocar por invocação normal, né? O que falta pro deck é algum card que dê uma invocação normal adicional, né? Quando chega esse card, o deck vai ficar bem, bem mais interessante, né? Aqui a inspiração dele, né? Ele é inspirado no Cyber Dragon, só que o Cyber Dragon é um monstro que pode ser invocado pro especial se só o seu oponente controlar monstros, enquanto aqui o Ancient Gear Dragon não pode ser invocado pro especial. Então é um oposto do outro basicamente, né? Aqui é as mecânicas antigas, né? Como se fosse um Ancient Gear ancestral antes mesmo da criação do Cyber Dragon, se fosse pensar na história do jogo, né? Então, bem legal o flavor, né? Bem legal eles terem a mesma criatura basicamente, mas totalmente opostas de épocas diferentes. Então é isso aí, galera! É isso aí, é o Ancient Gear Dragon. Comenta aí o que você achou. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei. Compartilha com seus amigos de grupo, segue nas redes sociais o BOTCG e esse mês vai ter muito spoiler aqui no canal. Fiquem de olho pra ver as novidades de Legacy of Destruction e das V-Jumps também, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos!